Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem Manu? Tudo bem querida e você? Gente eu amo ela que é sua voz. É que assim, pra quem não conhece, essa voz é a voz interna do Sem Filtro. A gente fala assim. A gente fala assim. Gente, hoje o assunto é empreendedorismo. Quando a gente fala em empreender, a primeira coisa que vem na mente é aquele homem de negócios, né? Exatamente. Nem sempre tão engravatado e tudo mais, mas sempre o que vem na cabeça da gente é o homem, né? A figura masculina empreendendo e tendo o seu negócio. Mas atualmente esse cenário tem mudando e as mulheres estão cada vez mais à frente dos seus próprios negócios, das suas próprias empresas. E isso tem alguns motivos, né? Alguns bons, como por exemplo mulheres que querem empreender, que estão querendo financeiramente estar à frente das suas decisões, dos seus negócios. E também tem a parte que não é tão boa assim, que são as mulheres não terem tanto espaço no mercado de trabalho. Hoje a gente vai falar com a Ju, que é uma empreendedora, ela tem o seu próprio negócio, você tem um brechó, né Ju? Isso, tem um brechó. Como que foi a decisão pra construir esse negócio, né? Quando que você decidiu falar, não, chegou meu momento, meu momento. Bom, eu sempre tive vontade de empreender, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda e eu não sei, assim, eu sempre tive vontade de ter uma coisa minha e eu mudava de emprego pra emprego, eu tive o total 8 empregos e eu não conseguia, eu queria muito, muito, muito uma coisa minha mesmo. E foi isso. Manu, você já teve vontade de empreender? Você faz freela, na verdade, então você empreende. É, eu faço freela, porém tenho vontade de ter o meu também. O freela, ele nada mais é também que eu trabalho anônimo. É, você tá empreendendo, né? Sim, sim. Mas eu tenho vontade de ter o meu bistrôzinho lá, bonitinho. É, tem gente que não tem vontade, tem gente que fala, ah, não, eu quero trabalhar pra alguém, tudo bem também. Mas, assim, quando você tem realmente vontade, fica um comichãozinho atrás de você, sabe? Você não vai se desligar enquanto você não conseguir. Você não vai se desligar, não. E, assim, agora que eu tô me vendo numa profissão legal que eu tô gostando, assim. Você tá se sentindo realizada, assim, do seu próprio negócio. Eu tô sendo muito feliz agora, porque parecia que eu não me encontrava. Era, assim, era uma coisa que vinha mesmo, eu não sei explicar, acho que não sei nada. Quando você fez faculdade, você já pensava em ter o seu próprio negócio? Ou isso foi depois da faculdade, depois que você trabalhou nesses lugares, ou não? Não, foi depois da faculdade. Tanto porque eu fiz faculdade muito novinha, né? Mas, depois da faculdade, que eu fui trabalhando e vivendo, assim, falando, ai, gente, eu queria tanto uma coisa minha, queria tanto... Poder planejar e fazer alguma coisa que fosse da minha vontade. E foi isso. Eu já tive vontade, assim, de empreender. Já até me arrisquei em algumas coisas, uma loja de roupa e tal, eu tive. Mas nunca deu muito certo, não. Ai, que bom. Ai, que bom que ia ser concorrência pra gente. É verdade. É, eu... Logo que eu... Não, logo que eu saí da faculdade, não. Um tempo depois que eu saí da faculdade, eu tava na produção de jornalismo, e aí eu falei, ai, eu sempre amei muito moda. Sempre, sempre. Minha segunda opção de faculdade, quando a gente conversou, minha segunda opção de faculdade foi moda. Eu também cheguei a prestar moda, mas não cursei. Eu sempre gostei muito, então eu queria trabalhar alguma coisa nessa área tendo alguma coisa minha. Mas aí não... Não rolou, gente. Me fali. Você usou roupas. É, você usei todas as roupas, não deu nenhum pergunto pra você. Pior que a verdade foi essa mesmo. É verdade, porque a Larissa, a Larissa foi visitar o Brechock, aliás, ela... Eu estou usando o Brechock. E ela foi visitar, e ela falou, ai, você não pega, porque você não pega pra você, é tão lindo. Eu falei, ai, eu amo esse, eu amo aquele. Pega pra você. Eu falei, gente, não. Eu sou assim, eu sou a Juliana, e a Juliana de Negócios é outra pessoa. É outra pessoa que mora aqui em mim, e eu sou de Negócios. Eu não vou pegar coisa pra mim. Eu não soube separar. É tipo você ter uma loja de doce e ficar comendo doce, gente. O que eu te falei? A gente teve essa conversa. A gente teve. E eu falei pra ela, se eu sou uma dona de loja de doce, eu não ia comer doce quando eu enjoasse de comer o doce todo. Exatamente. Quando você acabasse da vitrine do doce. Seria eu. Por isso que eu acho que a pessoa tem que... É claro, né, muitas vezes é da necessidade mesmo. Tem mulher que não consegue, como eu falei no início. Tem mulher que por... Tem empresas que não aceitam a mulher porque é engravida, porque tem TPM e tudo mais. Então a necessidade às vezes faz a mulher empreender. Mas também, eu acho que você tem que nascer com essa veia empreendedora de negócios, de tabela, de não sei o que lá. Ai, minha mãe... Sim, porque é uma coisa que você tem que correr atrás. Ninguém vai fazer por você. Bater na tua porta, né? E tem muita burocracia, você trabalha o dobro do que você tanto sendo funcionária de uma empresa, você tendo seu salário garantido, seu décimo terceiro, suas férias. Empreender, não, né? Tudo é você dando cara a tapa ali. E é isso. Tem que ter muita força de vontade. Salário fixo, né? Porque assim... Não. Eu sou virginiana. Então, pra mim, as coisas têm que estar muito organizadas na minha vida. Eu sei que é um pensamento pequeno, inclusive. Mas eu sei que eu vou ganhar X. Eu prefiro garantir ali os meus X fixos do que talvez ganhar, tipo, cada mês ganhar um tanto. E, sabe assim, eu sou essa pessoa. Mas às vezes não é também um pouco de medo? Muito! De falar assim, não, eu vou fazer esse negócio aí, eu quero nem saber. Nossa, eu não sou essa pessoa, né? Não é. E tudo bem não ser, gente. Tudo bem se você quer ter uma segurança. Eu sou muito pé no chão. Hoje, dentro do meu trabalho, dentro aqui do Tela 2, pra quem não sabe, eu meio que cuido aqui desse negócio chamado Tela 2. É quase seu. É, meu filho! Eu consigo voar mais, eu consigo... Porque assim, eu tenho um apoio, né? Eu sei que o que eu tô fazendo é o que... O caminho tá certo e tudo mais. Apesar das vezes da ticara na porta. Mas, um negócio que é meu, eu falo... Começa por onde? Faça o quê? Busco onde? E eu acho que isso também é muito questionamento, né? De quem tá começando a empreender. Sim. Você se pergunta várias coisas, você não sabe pra onde começar, você não sabe se vai dar certo. Tem pessoa que duvida de você. E você mesmo já duvida de você, então forma um bolo na cabeça. Mas, não sei, eu não me encontrava, eu não me via feliz. E agora parece assim que eu entro lá, me entro de alegria, falo, nossa, eu vou criar, vou fazer, sabe? Eu tenho essa vontade. De ser seu. De ser seu. Eu tenho orgulho. E assim, por mais que eu tente estabelecer horários, né? Às vezes não tem muito horário, porque sou eu por eu. Então, um cliente vem falar comigo, domingo, 10 da noite, eu respondo. É, você vai perder uma venda porque você não tá no seu horário de trabalho. E vem falar comigo, ah, pode mandar mais uma foto de não sei o que, mando foto, mando não sei o que. E fica todo um trabalho por trás, não é só tirar foto de peça e postar, né? Tem um site, que eu também, que é o que cuido, que é o que fiz. Então, é bem assim, tem bastante coisa pra fazer. Manu, por que você tem vontade de empreender? O que que te motiva, né? O que que você, você não quer ter chefe? Eu sou, eu sou assim, eu sou muito independente, né? É muito eu por eu. Aquariana, né, Mouros? Então, é desse jeito mesmo. Às vezes esse negócio de ter chefe, chefe lindo, você tá assistindo, né? É complicado. Então, chefe, é complicado. Fala mal do chefe na TV, hein? 1h45 da tarde só. Ele tá almoçando. Ele tá almoçando, vai ver. É muito, eu tenho muito esse negócio de receber ordem. Eu sou muito crítica comigo e quando as pessoas falam, pior ainda. Então, eu quero ter um negócio meu pra fazer do meu jeito. Mas você acha que você não vai se cobrar? Com certeza. Então. Eu já faço isso diariamente. Eu faço isso diariamente. Eu tô fazendo um frio, tipo, fazendo um alô pra um cliente. Fala, nossa, mas eu pedi o perfeito melhor. Tá bem cachorro isso aqui, né? Gente, eu sou desse jeito. É a síndrome da impostora. Você nunca se acredita no que você tá fazendo. Você manda pro cliente e fala, ai, tá lindo, maravilhoso. Você fala, não tá, não. É. Às vezes o pessoal fala, nossa, que linda essa matéria, que ótimo esse programa. Eu falo, ah, obrigada. É, é tudo contexto. São pontos de vistas diferentes. E às vezes eu tava muito insegura em abrir o brechó faz um tempo já que eu tava pensando nisso. Aliás, era o TCC da minha pós, que eu ia em 2018. E eu fui dando rodeios, né? Ah, é. Foi rolando. Ah, na próxima segunda eu falo. Ah, mas assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, sou muito teimosa. Eu faço acontecer. E assim, eu não tô pensando muito. Queremos não. Vamos fazer antes que eu crie alguma minhoca na minha cabeça, eu tô criando. Tô fazendo, né? Fazendo, porque senão não vai nunca. Hoje você vive só com o brechó. Sim, só com o brechó. Eu ainda faço alguns trabalhos com publicidade, mas eu tô, quero minha atenção só pro brechó. Porque senão eu fico desviando muito. Fica. Você tem que ter um foco, né? Porque tem muita gente que começa com outro trabalho, com trabalho paralelo, e aí acaba perdendo o foco. Mas também, né? E o que atrapalhou mais foi a pandemia, né? Que não era uma coisa que a gente tava prevendo. E aí foi enrolando, mas agora eu consegui tocar. Você percebe, sendo empreendedora e mulher, você percebe que as portas estão mais abertas pro homem ou pra mulher? Ou você não sente isso? Então, como eu trabalho só com o público feminino, né? Meu brechó é 100% feminino. Eu não sinto muito isso. Mas, com certeza, se, por exemplo, eu fosse brechó masculino, eu poderia sentir alguma coisa. E é o que você falou. Falar, vamos falar sobre empreendedorismo. Você imagina um homem. Você não fala, uma mulher pode abrir um negócio e fazer as coisas darem certo. Não, é um homem de negócios e tal. É complicado. E eu acho que, hoje, graças a Deus, existe uma rede de apoio a mulheres empreendedoras. Porque, por exemplo, você abre o Instagram, tem ali a loja de lingerie. E, assim, são coisas que estão vindo de uma forma diferente com o olhar feminino sobre aquilo. Porque, por exemplo, empresas de lingerie e tudo mais, geralmente você pensar, é um homem por trás, né? Porque, de fábricas e tudo mais, de empresa grande, geralmente vai ser um homem por trás. Mas as meninas estão fazendo daquele negócio uma coisa muito especial. E vendendo autoestima e vendendo... A gente fez um programa com a Bia, que é fotógrafa, e ela faz fotos femininas. Inclusive, as minhas fotos vão sair, tá? Não desistam de mim porque eu fiz. Demorou, demorou. Eu mereci. Demorou, demorou. Não teve nem exposto. Não teve. Então, eu não vi nenhum ainda assim e nem ia perguntar. Acalmem o coração de vocês e vão lá no meu Instagram. Provavelmente, depois, já vai estar lá. Já vai estar lá. Não, no programa eu também falei isso e não estava. Mas esse vai estar. Nesse eu prometo. Não, não prometo, porque vai aqui, né? Mas ela também, ela empreende. Ela tem um negócio próprio num mundo que era mais masculino porque, né? Fotografia e tudo mais. A Manu é fotógrafa, ela sabe. E aí ela está vendendo autoestima. Ela está vendendo para outras mulheres. E as mulheres estão consumindo mais porque elas estão empreendendo, porque elas estão trabalhando. E a gente está crescendo, uma levantando a outra. Eu acho que quando uma mulher, ela tem uma coisa dela, tipo, a Jú tem o brechó, a fotógrafa, alguma coisa, nós mulheres, nós nos sentimos mais à vontade. Com certeza. Eu sei uma mulher. Então, por exemplo, ah, eu vou no brechó. Aí você chega lá, tipo, um cara falando, não sei se vai ter umas roupas que eu gosto aqui, não. Você não é essa. Não é um homem que eu gosto muito de uma roupa, não sei se eu quero. Agora, aí ela vai fazer um ensaio fotográfico sensual. Você vai fazer com um homem, você já fica meio assim, falar, não sei se é isso que eu quero. Ai, estou com vergonha disso. Você já é uma mulher, você fala, ai, é mulher, tem a mesma coisa que eu. É, é verdade isso. Assim, existem, eu acho que a profissão e o quão você manda bem na sua profissão, não significa, não tem nada a ver com gênero. Sim. Mas, eu acho que quando a gente olha para outra mulher entendendo, quando a gente olha para outra mulher fazendo fotos, quando a gente olha para outra mulher no mundo masculino e se dando bem, a gente fica inspirada a ajudar, a comprar, enfim, né? Sim, é exatamente isso. A gente se sente mais segura e lisonjeada de estar fazendo aquilo, né? É bom virar essa chavinha de comprar de mulheres, de marcas que são mulheres por trás, assim, para cada vez, né? Cada vez mais. Ter mais visibilidade. É bom virar disso. Com certeza. Eu fui no brechó da Ju, aí eu comprei, eu não comprei, tá? Ganhei. Só queria dizer que é... Foi presente. Como é que eu te disse? Só queria dizer que eu estou vendo o Rio de Janeiro. Ah, é que a Manu é minha amiga faz tempo. Olha, Manu, o programa que entra depois desse, a camiseta, prestem atenção, porque também é do brechó, tá bom? A minha não é. A dela não é, mas se quiser pode ser, vai lá, gente. Comprar, compra lá. É que é online, olha o site. Mentira, eu não tenho nem vergonha na cara de falar isso, porque eu nunca comprei, mas eu estou julgando. Que coisa não, que coisa não. Vamos assistir o que a gente fez, porque aí vocês vão ver as peças e a Manu vai ver as peças também e ela vai querer comprar. Roda aí. Oi de novo pra você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui no Sem Filtro sobre empreendedorismo feminino. Eu sei que eu já dei oi pra vocês aí no estúdio, mas agora eu vim aqui conhecer o brechó da Ju, que tanto a gente falou e conversou aí, já estou com ela aqui. Oiêêê! Lembrando que o brechó dela é em casa, então a gente veio até a casa dela pra mostrar as peças e também pra terminar esse bate-papo aí de como a moda está na vida dela e como que isso ajuda ela na vida a se manter, enfim, como que isso virou um trabalho. Ju, me explica uma coisa. Como que você... A moda entrou na sua vida, você sempre gostou? Como que é? Eu sempre gostei, desde criança, apesar de não ser formada nisso, mas eu sempre gostei de me vestir um pouco diferente do que todo mundo se veste. Ela é diferentona. Ela é diferentona. Mas eu acho que a gente pode falar muito através da roupa e ao mesmo tempo sem falar nada, né? Você chega uma pessoa, você olha ela, já dá pra saber mais ou menos o estilo, o que ela gosta, diz, ouvir, às vezes conversar. Ju, como que chega as peças pra você? Como que você faz isso? Então, eu divulguei o brechó no meu Instagram pessoal e aí eu fiz uma página pro brechó aqui e divulguei lá também. Aí muita gente veio falar comigo, querendo desapegar das peças e eu vou conversando com as pessoas, eu peço um prazo pra analisar cada peça, pra escolher com cuidado qual que eu vou comprar e eu dou um preço e a pessoa fala se ela concorda ou não e aí a gente faz um negócio. E eu já tenho as minhas preferidas, tá? Porque essa peça que eu vou levar é a que eu tô aí, né? Aqui não, mas aí eu tô com ela. Porque eu já tô no corpo e eu sou dessas. O que eu compro eu já quero usar, não sei se você é assim. Eu vou escolher a minha peça, aliás, eu estou escolhida porque eu cheguei aqui antes. Eu vou escolher a minha peça e aí a gente termina esse bate-papo aí no estúdio com vocês. Gostou? Gostei, carinha querida. Eu acompanho a rede social, tá? Esse vestido eu olhei de cara, assim. Falei, quero. A Manu me apoiou desde o dia 1, gente. Amigona. Mas foi mesmo, porque quando começou, eu não conhecia a Ju e ela mandou no grupo. Gente, minha amiga fez um brechão. Ai, que linda. É verdade, eu mando mais. É verdade. Isso é muito especial. Quando você tem um negócio e você vê a gente te apoiando, cara, é muito... Eu recebi apoio de quem que eu nem imaginava. Nem imaginava. Assim, é muito gratificante. Aí ela mandou no nosso grupo do Sem Filtro, Ai, gente, minha amiga fez um brechão. Vocês não querem dar uma olhada? Eu adoro brechões. Falei, falei, vou comprar. Eu acho que, inclusive, eu segui. A gente ia no brechão, que tinha aqui embaixo direto, né? A gente ia. A gente adora um brechão. Ai, brechão é tudo. Eu também gosto. Porque o negócio é... É segura. Não, a ver. A ver, você não tinha reparado, não. Porque, assim, é um negócio que gira, né? A moda gira e quem gosta de moda e de roupa está sempre... Sim, e assim, o meu intuito é tirar roupas que não estão sendo usadas em uma casa e fazer elas circularem. Então, assim, o meu intuito é comprar realmente de pessoas e revender para as outras pessoas. O meu intuito não é de, ai, comprar uma blusinha lá baratinha para revender, sabe? Para fazer a moda girar. E moda é muito, assim, uma forma de se expressar. Ah, você falou de autoestima. Também é uma autoestima. Porque se você coloca uma roupa que você se sente bem, é outra coisa. Não, não tem. Quando eu estou com... Porque, assim, esses têm dias e dias. Quando eu estou com vontade, estou com uma roupa que eu quero usar muito, uma roupa nova, um negócio que eu comprei, gente, eu sou tão produtiva. Você não está entendendo. Eu fico nessa TV, ó. Eu fico nessa TV, eu faço tanta coisa, mas tanta coisa, que eu acho que, inclusive, a TV de homem pagar roupas nova todos os dias para eu ser produtiva todos os dias. E é uma delícia, gente. E é uma delícia. Você chegou lá no bruxo e falou, é minha cara. Eu amo isso. Quando a pessoa fala, é minha cara. Eu falei para elas, elas falam que eu não lavei a roupa, mas eu lavei sim. Eu estou usando... A gente ficou zoando que ela não lavou a roupa. Mas eu lavei. Você falou que usou o final do semana inteiro. Usei sábado e domingo, aí eu lavei. Estou tudo derrata. Eu comprei na sexta, usei sábado. No sexta. No ar, como se eu... Não, na sexta eu não usei. Na sexta eu não usei, porque eu saí tarde da TV. Só por isso. E aí eu usei sábado. Para quê? Para ficar em casa, porque estamos em pandemia. Aí usei domingo, aí eu lavei. Ah, bom. Aí usei hoje, no programa. No menos lavou. Eu lavei, depois você vai laver. Você não lavei. Ju, você teve... Quais foram as suas dificuldades, as suas dúvidas do começo? Como que foi para você se encontrar dentro do empreendedorismo? Porque a gente sabe que tem que ter burocracia, né? Para abrir um negócio. Como que foi isso para você? Bom, foi bem turbulento, porque eu não sabia para onde começar. E aí eu fiz um curso de empreendedorismo. Ai, que demais. E comecei isso. E eu tenho pós em marketing digital e e-commerce. Então eu já tinha uma noção do online, mas eu não sabia muito da burocracia. E eu fiz um curso, pode falar o lugar? Pode. É, no Sebrae. Ah, é. Calma. Calma, Ju. Calma, Ju. O quê? Pode terminar. Pode. Ai, meu Deus. Falei besteira. Não. Eu fiz um curso de empreendedorismo. E aí eu fui tentando me encontrar. Eu abri um MEI, um CNPJ. Eu sabia que tinha que começar de algum lugar, né? Sim. E é isso. Aí tem bastante coisinhas, assim, que você vai sendo encaminhada. Quando você acha que acabou ou não acabou, ainda tem mais alguma coisa para resolver. Fui desenvolvendo o site nesse meio tempo. Aí, enfim, deu vários rolos o site. Eu mudei, eu tive que mudar de... Ai, como fala? De plataforma. De plataforma, obrigada. Tive que mudar de plataforma. Eu estava já cadastrada as coisas, eu mudei de plataforma. Enfim, foram bastante coisinhas. E nisso entrou a pandemia, né? Nesse meio tempo. Mas, deu certo, gente. Tá lá. Deu certo. Existe o site, existe as roupas. Como vocês podem ver. Sim. Gente, a Ju falou sobre o Sebrae, né? Eu fui falar com uma consultora do Sebrae para trazer informações para você e para você, mulher, que quer se instruir e fazer o curso que a Ju fez. Isso não foi combinado. Não foi combinado. Isso não foi combinado. É destino. É destino esse programa. Eu saí da casa dela e fui lá falar com a consultora do Sebrae. E ela deu algumas dicas, respondeu algumas perguntas. E aí, vocês vão assistir. A gente vai deixar todo o site aqui para quem quiser entrar e fazer o curso, se inscrever. Ela deixou até o contato dela com a consultoria. Então, se você quiser, tá aí. Vamos assistir o que ela falou. Primeiro passo é a gente conhecer o que eu sei fazer muito bem. A gente entender um pouquinho do que a gente sabe, porque não adianta a gente se aventurar numa coisa que eu desconheço completamente. Então, a gente começa a fazer algumas perguntas para aquelas pessoas. Você compraria esse serviço ou você compraria esse produto? Depois, a gente fala que é estruturar as ideias de negócio. Começar a entender o que já existe, começar a entender o que ela pode fazer de diferente. E o Sebrae tem todos os planejamentos para ajudar essas empreendedoras nesse trajeto. As mulheres têm buscado empreender bastante. Tanto que a gente tem um programa no Sebrae que se chama Sebrae Delas, com foco total no empreendedorismo feminino. O mercado de trabalho, ele ainda existe uma diferença salarial muito grande entre o feminino e o masculino. Então, muitas mulheres acabam buscando se empreender para poder crescer, para poder se destacar. Então, o empreendedorismo acaba sendo uma alternativa. São sete dias de capacitação para dar o pontapé inicial. Elas vão trabalhar, primeiro, inteligência emocional e comportamento empreendedor. Depois, a gente trabalha a parte de formalização, finanças, marketing, planejamento financeiro. E também a parte de estrutura do negócio como um todo. Elas podem estar entrando em contato com o Sebrae. Então, o e-mail que elas podem falar, quero participar da próxima turma, quero saber, sabrinains.sebraesp.com.br ou pelo telefone 3214-6698. Esse telefone também é o WhatsApp, cai diretamente comigo, pode colocar, quero participar do Sebrae Delas, que a gente direciona para as próximas turmas. Que busquem capacitação, que busquem o Sebrae que está de portas abertas para ajudar essas mulheres que não tenham medo de arriscar, que sempre vai ter uma rede de apoio para ajudar elas a crescer por fora. Viu aí? É complicado, a gente sabe que todo novo negócio é um desafio em todas as áreas da nossa vida, mas se você tem vontade, entra aí no curso, você que é mulher, que é empreender, entra, faz, dá o primeiro passo, porque o que é importante é sempre a gente dar o primeiro passo em tudo que a gente pode fazer na vida, né? Ju, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Elas são amigas, elas têm esses negócios que eu não tenho. É que eu e a Manu nos conheço faz muitos anos, gente. Eu quero também. Então é isso, gente. Tchau, Manu. Até o próximo programa, querida. Tchau, gente. Tchau, Manu. Obrigada. Entra no Brechoc. Entra no Brechoc. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.